Bom dia, turminha do primeiro ano! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, hein? Aproveitaram bastante aí? Ah, muito bem, acho que estão curtindo bastante esses dias em casa, não é verdade? Olha, a profe Cristo está morrendo de saudades de todos vocês, tá certo? Olha, um abraço bem fofo para todo mundo! E hoje nós iremos iniciar a nossa aulinha com o nosso novo projeto! Quem aí lembra do tema do nosso novo projeto? Não acredito! Ninguém lembra? Corre lá, pegue material e ó... Vamos lá? Nosso projeto está com um novo tema! Novo projeto, com certeza, novo tema, não é verdade, pessoal? E aí, gente, o projeto do primeiro ano está com o tema Cuidando da Minha Alimentação! Quem está aí cuidando da alimentação? Quem está se alimentando bem? Eu espero que todos vocês estejam se alimentando bem! Eu quero saber, quem anda comendo aí muito chocolate? Ah, então comer muito chocolate não é se alimentar bem, não, viu? Creio que todo mundo está comendo muito chocolate, muitas guloseimas, doce, perulite, pipoca... Isso não é saudável! E aí, gente, hoje a prof. irá realizar aqui, ó... Na lousa, uma lista com o nome de alguns alimentos que vocês costumam comer pela manhã, na hora do lanche, tá certo? E esses alimentos que saíram daqui, ó... Da minha mente? Não, não! Vocês que me falaram... Lembram que vocês me falaram alguns alimentos que vocês costumam comer pela manhã, ou no café da manhã, no lanche? Ah, então eu lembro aqui, ó... Eu sei que alguém me disse que gosta de tomar suco! Suco, olha lá... Suco, primeiro alimento que me falaram... Vocês me falaram esses alimentos na aula do sumo, vocês lembram? Ah, falaram também que vocês gostam de tomar leite! Hum... Hum... Outros falaram que costumam tomar leite com chocolate! Hum... Hum... Esse ponto ali faz leite com chocolate! Cho... Co... 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 Ah, mas vocês só estão acostumados a beber? Não, 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 não... Não, 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 não... Ah, me falaram também que gostam de tomada! Tomada! Muito bom, não é, gente? Tomada! E também me falaram que gostam de biscoitos! E tiveram outros que falaram bolachas! Olha! Então, essa listinha aqui são alguns alimentos que vocês, turminha do primeiro ano, costumam comer quando acordam ou no café da manhã. Tem também as tapiocas, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Frutas, que não pode faltar no café da manhã, no momento do lanche, porque a fruta é um alimento saudável, é um alimento in natura, um alimento natural, que vem diretamente da natureza para a nossa mesa. Não é verdade? Não é verdade? Então, gente, agora, vocês irão fazer sabe o quê? Corre, pega a revista do Projeto Pleno, a revista embarcando e abre na página 8. A tia já tem aqui a deló? A tia já abriu a revista na página 8. Nessa página 8, o que vocês irão fazer? Tenho aqui, meus gostos, todos os alimentos. Nós gostamos? Nem todos, né? Então, diz assim, ó. Quando as pessoas comem e bebem, geralmente escolhem os alimentos e as bebidas, como vocês aqui, ó. Suco, leite, leite com chocolate, com bebida. Tocada, biscoito e bolachas com comida, né? Então, gente, quem tem aqui? Geralmente escolhem os alimentos e as bebidas de acordo com a preferência de vocês. Não é verdade? Nem sempre podemos consumir aquilo que gostamos por diversos motivos. Por exemplo, pessoas que têm problemas diabéticos, elas podem estar comendo comidas que têm bastante doce. Não, né? Porque vai prejudicar a saúde dessa pessoa. Então, por isso que devemos evitar os alimentos, as pessoas que têm problemas de saúde e comem diabetes. No espaço a seguir, o que é que vocês irão fazer? Olha, tem um espaço bem legal que diz assim. Cole imagens de comidas e bebidas de acordo com as indicações. Presta atenção. Tem um espaço laranja que faz comidas e bebidas de que eu gosto. Vocês irão aqui pesquisar. Pode ser em conflitos de supermercados, em revistas, em jornais, em livros. Vocês podem também imprimir e colar aqui os alimentos que você gosta de comer e também que gosta de beber. Certo? Segundo ponto. Ou seja, o segundo espaço aqui. Que é o espacinho que está na cor verde piscina, azul piscina. Aí tem as comidas e bebidas que eu não gosto. Vou fazer o mesmo que eu fiz no quadrinho de cima. Só que agora eu tenho que colar as comidas que eu não gosto. Do mesmo jeito que eu pesquisei em cima, vou pesquisar aqui no quadrinho abaixo. Tá certo? Fiz isso. Fiz isso. Pesquisei. Recortei. Colei. Missão cumprida, professora. Já fiz toda a minha atividade. Ótimo. Para você que já fez a sua atividade que conseguiu. Parabéns. Agora, eu vou desafiar vocês. Quem aí gosta de um desafio? Hum... Todo mundo gosta de desafios, não é verdade? Eu quero saber de vocês. Quem aí quer ser um detetive? É, isso mesmo que vocês ouviram. Um detetive. Olha, eu preciso de vários detetives aí na turminha do primeiro ano. Então, vocês terão uma missão. Os detetives do primeiro ano têm a missão sabe o quê? Vocês irão observar e descobrir quais são os alimentos mais consumidos aí, ó. Na sua casa. Tá certo? Então, vocês, ó. Vai o papai e a mamãe tomar café da manhã juntamente com vocês. E vocês lá, ó. Observando, só descobrindo o que a família de vocês costuma comer todos os dias. Todos os dias, na hora do café, o que é que vocês comem? Hum... Aí, ó, você vai falar. Ah, mamãe, papai tá comendo isso. Eu também. Meu irmão também. Quem tem irmão. E depois, vocês irão fazer sabe o quê? Pode ser o detetive na hora do café, na hora do lanche, na hora do almoço, na hora do lanche da tarde, na hora do jantar. Já aí, fizeram a pesquisa, observaram, já foram o detetive? Então, sabe o que vocês irão fazer? Vocês irão selecionar, olha, três alimentos. Isso mesmo. Eu só quero que vocês selecionem três. Três alimentos. E aí, vocês irão fazer sabe o quê? Pode ser durante a semana, viu? Para vocês ficarem observando com a família, utilizando os alimentos, se alimentando. Aí, vocês irão selecionar três alimentos. Depois que selecionar três alimentos, aí vocês irão pegar a revista de vocês, o material novamente no pleno. A revista aí embarcando. Vocês irão abrir aqui, ó, na página 9. Lembram que a passada foi na página 8? Agora é a página 9. Na página 9, olha o que vocês irão fazer. Já observaram, foram o detetive? Já descobriram o quê que as pessoas da casa gostam de se alimentar? Então, agora vocês irão registrar. Ah, professora, vou registrar como? Olha, vamos descobrir qual é a classificação dos alimentos mais consumidos na sua casa. Para isso, com a ajuda de um adulto, selecione três. Três alimentos que a família come todos os dias. Mas, primeiro, você já ficou lá, você é um detetive descobrindo sozinho. Depois que você selecionou esses três alimentos, sabe o que vocês irão fazer agora? Desenhar o alimento nos pratos abaixo de acordo com o tipo da comida. Ah, professora, a minha mãe gosta de comer frutas no café da manhã, no almoço, no lanche e todas as pessoas da minha casa também. Aí, esse alimento, as frutas, são alimentos in natura, ou seja, são alimentos naturais. Mas, se for, você irá desenhar aqui e vai colocar o nome da frutinha que a mamãe, o papai e você. Toda a sua família costuma comer, tá certo? São três alimentos. Ah, na minha casa eu costumo comer as frutas. Ah, eu também costumo comer alimentos processados. Vocês lembram que os alimentos processados são aqueles que passam por um processo de transformação na indústria? Ah, muito bem. E também aqui os alimentos ultraprocessados, que passa todo o processo desse alimento, é feito totalmente pela indústria. Por exemplo, os biscoitos, não é verdade? Os biscoitinhos recheados ou qualquer outro tipo de biscoitos ou bolachas. Lembram que vocês me falaram? Aí, vocês irão classificar os alimentos que vocês comem da maneira correta. Os alimentos naturais, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Feito isso, colei ou desenhei os alimentos, eu posso escrever o nome dos alimentos, professoras, que eu colei ou desenhei? Pode, sim. Fiz isso, terminei toda a minha atividade. Agora eu vou observar. Minha família está se alimentando bem. Será que vocês estão realmente se alimentando da maneira correta? Eu tenho que comer mais alimentos ultraprocessados ou eu tenho que comer mais alimentos naturais? Olha, eu tenho que comer mais os alimentos naturais. Porém, eu não posso comer os demais alimentos? Posso sim, mas eu tenho que comer com moderação. Quando eu me alimento bem, a minha saúde fica bem melhor. Principalmente nesses dias atuais que estamos vivendo. Estamos passando aí por uma pandemia. E essa pandemia nós temos que vencer ela também por meio da nossa alimentação. Quem se alimenta bem tem mais saúde, tá certo? Então, a dica da profe de hoje. Alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Bastante frutas, verduras, legumes e bastante suco, feijão, arroz. E aí, quando eu me alimento bem, eu fico totalmente bem. Espero que vocês façam a atividade de vocês com bastante atenção. Não esqueçam de ser o detetive aí na sua casa. E depois pede ajuda ao adulto, tá certo? A mamãe ou o papai. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!